E assim gente, abrindo, a visão é essa ó, essa aqui ó, Brasil Mais Caixas Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo e... Oh, estamos em casa E gente, no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver pela thumbnail do vídeo É um vídeo em que eu recebi uma big ultra caixa que eu paguei da dona Disney Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei na Disney Store Que são bonequichas, né, vocês sabem que eu sou colecionadora Então se vocês gostam de vídeo de coleção, já deixa aquele like Porque migli que é migli, deixa like antes mesmo de começar o vídeo também, gente Então se você já é novo ou nova, aproveitem, se inscreve no canal Vem fazer parte da Família Spark, que a gente tá crescendo, a gente tá fazendo os negócios E agora sim, chega de enrolação e bora para mais um vídeo E gente, a caixa que chegou é basicamente esta aqui Olha o tamanhão, calma aí, Brasil Olha o tamanhão da caixa que a dona Disney Store me enviou Porque, na verdade, gente, eu comprei essa big caixa já lá no outubro, em Halloween Só que eu viajei pro Brasil, né, gente E ela acabou chegando depois que eu já tinha saído Ou seja, não deu tempo de eu ver o que eu comprei, né, gente Infelizmente, eu sou uma pessoa ansiosa, tava louca pra abrir pra vocês Mas, gente, a caixa já tá aberta aqui em cima Porque eu queria só garantir que tivessem dentro aqui o que era mais ou menos pra estar Pra poder ver pra dona Valdezene que tava tudo ok Mas eu não abri, assim, a parte da caixa que vocês vão ver aqui de dentro Que tem as bruxinhas, gente, do Ocus Pocus lá do Abra Cadabra Aquele filme babadeiro de Halloween Inclusive, esse ano vai ter o Abra Cadabra 2 Que a dona Valdezene vai lançar tudo, Brasil Em homenagem ao Abra Cadabra, que vai sair esse ano, né, gente Em outubro Já vamos abrir as bonecas de Abra Cadabra aqui comigo, Brasil E olha, abrindo aqui, vocês já podem ver Olha isso aqui, Brasil Aqui a gente tem, ó Vocês que nunca compraram esse calhar da Disney Store Eles mandam nessa caixa Uma caixa toda personalizada, né Não é tipo prêmio, mas ainda assim é personalizada E eu gosto Aqui tem a Minnie, o Mickey, vintage Desse lado tem o Pateta E a Margarida aqui Olha que lindo, gente Não dava um velho teste de colorir? Se eu fosse criança, eu ia colorir isso tudo E vocês coloririam tudo também E assim, gente Abrindo, a visão é essa, ó Essa aqui, ó Brasil, mais caixas Porque são itens limitados de coleção, né E eu esperei pra abrir com vocês Olha como a gente é amiga Como a gente é família Sparkle E aqui temos uma, ó Uma boneca de Abra Cadabra E aqui tá dizendo aqui a numeragem São 3 mil bonecas dessa Em todo mundo E a minha é a 2.226 Essa aqui Também tem essa aqui Que é a número 2.561 de 3 mil Tem mais uma aqui, ó Brasil Porque são três as Bruxas de Abra Cadabra, né Gente E a Dona Val Disney me mandou Tem sempre também a notinha, né A notinha vem com o lobo da Disney Store E aqui, gente Eles me mandaram um brinde Que é esse saco Esse saco retornável É assim que se chama? É saco retornável Reutilizado Reutilizado, né, gente Tipo aqueles sacos pra fazer compras no mercado E não usar saco plástico Porque você tem um saco mais forte Pra ir e voltar várias vezes Mandaram daquele novo filme De... Da... Da Marvel, né, gente Eternals E aqui dentro, gente É assim, ó Fica tipo... Os papéis tão caindo tudo Fica tipo vários quadrinhos da Disney Olha, é bem bonito Diga-se de passagem Dá vontade mesmo de brincar De pintar Que é tudo preto e branco Eu vou botar ele aqui no chão Pra não me atrapalhar, Brasil Peraí E, gente Eu sentei agora pra mostrar pra vocês A abertura dessas caixinhas Que já são menores, né, gente Então fica mais legal Eu vou começar abrindo Essa aqui Porque essa aqui, Brasil Tá focando na caixa Essa caixa aqui Ela veio meio torta embaixo Eu tô com medo que ela tenha vindo amassada Se veio amassada Eu não posso nem reclamar mais Que já faz mais três meses, né, produção Aí, assim, ó Reclamação demorou, né É Realmente Bom, gente Eu não sei que boneca que tem aqui dentro Pra ser bem sincera Também não faz muita diferença Como eu comprei as três Eu sou rica Eu vou abrindo assim, surtida E a gente vai vendo, né O que que tem dentro das caixas Vai ser essa aqui primeiro E tem bastante fita, produção Olha Vem com bastante proteção Que vem outro cartão Dentro da caixa de papelão Ai, meu Deus A produção já tá vendo aí, produção Começando a aparecer boneca Trancou, produção Dá uma mão aí Vai lá 3, 2, 1 E abrindo Ai, olha, produção O papel rasgou todo Foi por isso que não ficou bom, entendeu? Que o papel Que era pra proteger Rasgou Bora pra mim Ai, meu Deus É essa a produção ainda Gente Gente, a primeira bruxa De óculos pocos Disney De abracadabra Vocês conhecem esse filme, gente? É essa aqui E olha que babadeira Que ela está Estamos jovens Gente, essa aqui É uma das minhas Eu acho que das três É a minha favorita Em boneca Porque ela tá Muito, 100% No balacobaco Gente Ela tem um aspirador de pó Que ela mora Um aspirador de pó, Brasil Mas calma, dona Jessie Não Não, não Se perca no vídeo Vamos abrir mais Que tem mais duas aqui Pra gente abrir Então agora Vamos abrir essa aqui Ai, gente Já tô ansiosa Agora pra que saia Um novo filme, produção Eu era viciada Na sessão da tarde Que quando chegava Os Halloween da vida A sessão da tarde Lá da Globes Eles adoravam Passar filmezinhos De Halloween Halloween Town E Tutu Peno Então É basicamente Reviver a minha Minha infância aqui E vamos virar, Brasil Quem será que vai sair aqui, produção? É roxa a caixa Aquela outra é da vermelha Ui Saiu Agora estamos Olha, dessa vez Fizemos o que? A gente fez um Um suspense É um suspense Mas eu vou desvirar Do perna pro lado Aqui tá melhor E gente Essa caixa aqui Já é roxa Bem bonita Bem bruxesca E deixa Eu mostrar pra vocês Quem é que Vem nessa caixa Sabe muito Que babadeira Em 3, 2, 1 Ai meu Deus É a Sarah Jessica Parker Ai eu estou Belíssima Essa aqui Era a minha Menos favorita Das 3 dolls Porém Quando a gente Compra duas A gente quer Comprar três Porque a gente Quer o trio A gente quer o trio Encantado O trio assim Eu sou uma fã De bruxa Inclusive Queria que saísse boneca De Sabrina Feiticeira Daquela série da Netflix Sabe produção E gente Ela é muito Olha Aqui tá o nome dela A Sarah E olha que linda A roupa dela Produção A caixa Gente é maravilhosa É tudo muito maravilhoso Mas vamos continuar Que tem mais boneca Aqui pra abrir Brasil Vamos lá Agora temos aqui A última Que na verdade A última É a principal Gente A última É a que fica no meio A bruxa do meio Vocês são a bruxa do meio Ou a bruxa do canto Contem pra mim Vamos abrir então Gente Gravar esse negócio Sozinha É difícil E agora sim Ai Essa aqui tá vindo mais fácil Olha Essa aqui não precisou Nem que eu desse Várias voadeiras nela Não produção E saiu mais um cartão Aqui E olha gente Deixa eu desvirar Que ela também Tá ao contrário Essa aqui tem produção Atrás Produção Olha Gente Essa caixa aqui É verde Olha esse verde Que maravilhoso Olha gente É um verde bruxesco Maravilhoso Olha isso aqui É um verde Que brilha Tipo metálico Né gente Olha que lindo E aqui até ela tem Vários dizeres Sobre o filme Deixa eu ver se tem Em português Duvido Mas vamos ver Tá tudo em inglês Produção Inglês e espanhol E a nossa língua portuguesa A nossa língua portuguesa Fica em último Do Ednaval Disney Mas olha gente De frente Ela é assim E olha que coisa Mais 100% Do balacubaco Essa aqui gente Eu tava na dúvida Qual que era a minha favorita Se era essa Da menina aqui Do aspirador Ou se era A vermelhinha Gente A vermelha Porque elas são Elas são muito perfeitas Eu acho que as que mais tem coisas A que menos tem coisa É essa aqui né produção Eu acho que é E agora Eu vou mostrar Com mais detalhes Pra vocês Como que estão Essas bonecas Dentro da caixa Porque hoje foi Um tirando da caixa Porém eu não vou deslacrar Porque eu tô me mudando Né Brasil E aí eu não quero Que estrague Pra eu poder fazer Essa mudança Né produção Mas vamos mudar Agora eu vou mudar Pra outra câmera A gente vai ver Detalhe por detalhe Dessas bruxinhas Maravilhosas Bom gente Agora você já tem Essa visão melhorada Das irmãs Sanderson E olha que 100% Do balacubaco A gente vai começar O review né gente Pela Sara Aqui tá o nomezinho dela Olha que linda Ela é no filme né Bem estrabalhacada Toda apaixonada Toda gatíssima E ela é loira Tem esse cabelão loiro Ela tem cílios implantados Ela também tem Uma pintinha na boca Muito kawaii O batomzinho dela É esse vermelho Um vermelho bem fechado Que eu amo Olhos azuis Um blushzinho kawaii A sobrancelha dela Gente É tipo a sobrancelha Da Billie Eilish Quando ela tava platinada De acessórios Que eu consigo ver Pela caixa Ela vem aqui Com um corset Muito lindo Esse corset Inclusive ele é bem bordado Muito bem feito Também tem um colar Olha o colar da garota Gente Tem esse gorro assim Que é muito bonito Roxo São dois tons de roxo Um tom mais forte Por dentro E um tom mais fechado Mais escuro Por fora Ai gente Eu tô muito apaixonada Olha as pedrarias Que tem no corset dela A manga Gente É uma manga Toda vazadinha Em vermelho Olha Ela segura a vela Né gente Quem viu o filme Sabe que vela é essa É muito importante Para o feitiço Para elas ficarem Belas e bonitas E jovens Aqui também A gente pode ver Que ela tem Uma bolsa Ó Uma bolsa Bem pintada Inclusive Dona Mattel A prenda Com a dona Disney Store Aqui mais embaixo Gente Temos o vestido A parte da saia Né Que tem um trabalhado Bem bonito Eu vi gente reclamando Na internet Porém vendo agora A olho nu Gente É muito bonito Se a câmera focar Vai ajudar É bem bonito Gente Tem camadas Eu ainda vou tirar Da caixa E vou trazer Para vocês verem Aqui no canal Hoje é só uma visão Assim como eu estou Em processo de mudança Gente Geral E ela também Vem com a sua vassoura Já que ela é uma bruxinha Né gente Já que ela é bruxinha Eu percebi Que tem aqui Alguma coisa Balançando Produção Então eu acho Que o lá que De alguma forma Deu uma leve Soltada Olha gente Balançando Balançando As unhas dela Não são pintadas Gente Ó Não são pintadas Pelo menos Dessa né Mas eu achei Ela belíssima Como eu disse Para vocês Não é a minha Favorita Do grupo A caixa Tem um design Todo lindo Cada caixa Tem uma cor Né gente A dela Da Sarah É roxinha Esse look Metalizado Tem uma lua Aqui Aqui tem um livro Olha O livro A vela Um olho É bem babadeiro Virando a caixa Temos aqui Alguns dizeres Acho que aqui embaixo Antes tinha o preço Só que eles tiram Como compram tudo junto Né gente Mas a caixa Tem esse acabamento Bem bonito Bem metalizado Um roxo metalizado Com uns riscos Sabe E essa é a Sarah Gente Com esse lookzinho Todo Halloween Atrás é laranja E tem as arvorezinhas Bem Halloween Com bruxinha Olha É muito fofo Gente Gente Agora nós vamos Para Mary Essa que é A minha favorita Ela é muito engraçada No filme E ela faz careta O filme todo Olá A caixa A caixa dela A caixa dela É um vermelhinho Metalizado É bem linda A caixa dela Tem um gatinho Cada caixa Gente É personalizada Como personagem Mesmo O gatinho Gente Veio Para a gente Poder comprar Na verdade Vem na caixa Dela Aqui Flutuane Na lua Olha que coisa Mais fofa Eu amei O cabelo Da Mary Gente É esse penteado Muito doido Que só quem viu O filme Sabe Vocês estão me vendo Aqui atrás O reflexo Gente Olha É muito legal Tem umas mexinhas Tipo preto E vermelho Bem bonito Ela também Tem uma pintinha Na boca Só que dessa vez É na parte de cima Da boca Brasil Um batomzinho Vermelho Um pouco mais claro Ela também Tem cílios Ela também Tem cílios Postiços Tem um Brincozinho Ali Um brincozinho Gold Que eu só vou perceber Melhor Quando eu tirar Ela da caixa Também tem uma capa Porque elas são Umas bruxas Muito misteriosas Então ela tem a capinha Dela de bruxa Com o gorrinho Ali atrás Tem um acabamento Tipo da luva Na verdade Do braço Esse aqui Da Sarah Sabe gente Tem um acabamento Bem parecido Aqui por cima Da capa dela São tons de vermelho Meio puxado Para o alaranjado Aqui é abóbora Mesmo Uma cor assim Mais abóbora Ela também Tem um corset Aqui tem até Uma amarraçãozinha Bem bacana Ela vem também Com um colar Que está escondido Por causa da caixa Tem fios Gente Dourados Bem babadeiros Na roupa dela Tem os bolsinhos Tem esse tecidinho Aqui que dá Parece uma pessoa Que vai limpar a casa Mesmo né Brasil Aquela coisa assim Bem limpar a casa É mais de um De uma camada Ela vem com Um aspirador de pó Que ela usa como Vassoura no filme O primeiro filme O único que tem Para a gente assistir Por enquanto E é bem feito Gente Ele é todo Pintadinho Olha É babadeiro Eu acho incrível Ela também Não vem com as unhas Pintadas Como vocês podem ver Não é pintada Elas todas Tem uma botinha Assim ó Bem discretinha Não sei se está dando Muito para ver Por causa do brilho Do acetato Mas tem uma botinha Bem simplinha Em relação ao look dela A bota é o mais simples Com certeza E atrás da caixa dela É bem parecido Com o da Sarah Ó Tem o gatinho Aqui em cima É linda a caixa Gente Olha isso Os detalhes Muito linda Qual a cor que vocês preferem? Vermelho Verde ou roxo? Para quem nunca comprou Uma boneca alimentada Da Disney As caixas normalmente São desse gênero Elas tem aqui em cima Um vazadinho Olha Um vazadinho E na frente a boneca Vazada dos lados Também para dar luz E por último Mas não menos importante Já que ela é a líder Do grupo Inclusive gente A caixa dela verde É maravilhosa Que é a Winnie Né Brasil Revoltada ali Winnie E aqui embaixo Tem o nome dela Winnie Fried Acho que é assim Se pronuncia Espera o Will A Winnie Fred diz Tem a quantidade De bonecas fabricadas Que não bate Com o número Que estava lá Na caixa marrom Porque na caixa marrom Dizia que tinha 3 mil E aqui diz que tem 5 mil Então dona Mattel Tá nos mentindo Por quem? Quem é que tá falando A verdade? Aqui vem com o livro Né gente O livrinho ali Das magias Que elas fazem Pra conseguir ficar jovens Do filme As poção Tudo aqui Os desenhos das poção E o livro gente Foi uma questão De polêmica Que teve entre os colecionadores Disney Porque o livro É esse aqui ó Só que o livro Do filme Tem um olho Que nesse aqui Não tem gente Corre de queridinho Isso Aí o pessoal Estava criticando A Disney Assim severamente Dizendo que eles Deviam ter feito Melhor o livro Mas eu vi muita gente Customizando o livro Gente olha Deixa eu aproximar Pra vocês verem Eu vi muita gente Personalizando o livro E botando o olho E fica 100% Mas é claro Que é sempre chato A gente ter que personalizar Alguma coisa Pra ficar fiel Igual do filme Né Brasil Mas é É isso mesmo É um defeito Né Digamos assim E vamos começar Com esse cabelo Vermelho Vermelho Tipo rainha de copas Mesmo Que eu acho Maravilhoso E gente O penteado Tá impecável Os fios Ficaram assim Lindos O tom de vermelho É maravilhoso E ela tem essa carinha Gente Adesentinha De ratinha Igualzinho Do filme Ela também tem Cílios postiços Tá gente Mas diferentemente Do filme Que ela não tem Sobrancelha Né Eles resolveram Botar a sobrancelha Nela Pra ficar Sei lá Eu acho que Mais humana Não sei Fica mais bonita A boneca De algum jeito Mas a do filme Não tem sobrancelha Tá gente Os olhos dela São verdes Ela tem esses cílios Bem babadeiros De garota Né meninas Ela é uma bruxa garota Muito gata Também tem brinquinhos Olha os brincos São super Super bonitos O dentinho No batom vermelho Ali olha É um charme A parte Olha esse batomzinho É mais clarinho De todos os batons É um vermelho Mais clarinho Embaixo Vocês podem ver Que tem um colar Ele tá meio mal Organizado ali Por conta da caixa Né gente Que não dá pra gente arrumar A capa dela É essa capa verde Com roxo Bruxesco Tem aqui Um detalhezinho De cordãozinho Tipo de ferrinho Né Que é bem interessante Dá uma valorizada No look Por baixo Tem um Uma roupa azul Olha Bem legal também A capa dela Gente Vem com acabamentos em pedra Olha Tem uma cobra aqui E a pedrinha vermelhinha No olhinho da cobra É bem interessante As cobrinhas aqui Porque ela é bruxa Né Brasil Ela fez o pacto Defendeu a sua alma Aqui no meio Aqui no meio Tem um ornamento Alguma coisa Que faz essa coisinha Pra marcar a cintura Pra prender na cintura Que eu não sei o que é Mas achei belíssimo Aqui em cima também Tem alguns detalhes Só tirando da caixa A gente vai entender melhor O que é Que são essas coisinhas douradas Na manga aqui dela Bem babadeiro E o pessoal também Não gostou Eu amo né gente Mas eu tenho que falar O que os colecionadores criticaram Desse corte aqui ó Que foi um corte a laser O pessoal queria que fosse Com bordado e tudo E a Disney preferiu fazer assim Realmente se fosse com bordado Ia ficar melhor gente Mas a peça ainda tá Muito incrível E ela também Vem com a vassoura dela Pra ela flutuar né gente Flutuar e tentar Pegar os jovenzinhos lá Pra sugar a juventude E eu achei incrível gente Comentem qual dessas três É a favorita de vocês Se é a Sarah né gente Sarah muito barbezinha Se é a Winnie Muito bruxa Rainha de copas Ou se é a Mary Mariah Agora só deixa eu mostrar Atrás aqui Que eu não tinha mostrado ainda Pra vocês não quererem Me matar depois Atrás gente Dessa tem um caldeirão Né gente Natasha caldeirão E tem o livro Aqui também de feitiços Os feitiços Todos Olha Bem linda Eu vou virar as caixas De todas Antes de terminar o vídeo Pra vocês verem Como cada uma É personalizada Para a doll Né gente Ó Essa aqui A Sarah É aranha E vela Olho Essa aqui é caldeirão Poção Livro E essa aqui É gatinho Caveira E isso aqui Eu não sei exatamente O que é Se vocês souberem Comenta aqui Que eu não tô me recordando No filme O que que é isso Tá gente Mas foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver As minhas bruxinhas Gente E basicamente Eu sei que eu vou ser criticada Duramente Não ter tirado da caixa Mas quando eu tiver Na minha nova casa Eu prometo mostrar elas Pra vocês Fora da caixa Combinado? E gente O vídeo de hoje Foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado De ver Os meus recebidinhos Pagos da dona Mattel Né gente As minhas bonecas De abra cadabra Da Disney né Que que eu falei Poxa É que dona Mattel Tá virando minha amiga Produção E aí a pessoa Se confunde toda Da Disney Store Essas bonecas Foram compradas Na Disney Store Da Espanha Tá Quem tiver curioso Pra saber E cada uma Me custou Foi 130 Produção Eu sei que as três As três Deu 360 euros Quanto é que é Dito por três 360 120 120 cada boneca Corrigindo aqui Pra vocês Tá gente Já com o envio Porque eles enviavam De graça Pra Portugal A partir de 50 euros E a gente já Gastou 360 Em todas Eu sou muito Fã do filme Espero que vocês Que não assistiram O filme ainda Assistam Que vale muito a pena E esse ano Tá saindo filme novo Agora sim Eu vou deixar vocês Com um desses vídeos Babadeiros Que eu selecionei Aqui pra vocês E a palavra-chave Pra ganhar like Coraçãozinho No vídeo de hoje É bruxa Gente Todo mundo aí Bota hashtag Bruxa Que eu e produção Vamos dar like E coraçãozinho No seu comentário Comentando aí Bruxa Agora sim Fiquem com algum desses Vídeos babadeiros Que eu selecionei E o meu grande beijo Hoje super encantado Pra todo mundo Tchau Ah E o pessoal Vai querer me crucificar Como uma bruxa E me queimar na fogueira Porque eu não tirei ela Das caixas hoje De produção Tchau 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 Tchau